De volta com Cidade Alerta Pernambuco, coisa boa ter você ao meu lado, é o início de uma ótima semana pra nós todos, tá? Muito obrigado por sua audiência, pelo seu carinho e eu tô pedindo licença pra entrar aí na tua casa, tá? Chega pra cá, Irânio, olha atenção, hein? Bandido arromba e deixa prejuízo de mais de 28 mil reais em uma clínica e também numa barbearia no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Deixa eu ir ao vivo com ela, com a repórter Fábio Raposo. Ô, Fábio, me conta os detalhes aí, que bichinho cara de pau foi esse, hein? Você tá ao vivo, Fábio, vai lá, Cidade Alerta, ao vivo pra você, vem, chega, chega, chega. Oi, André, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, foi na madrugada do domingo, ou seja, a madrugada de ontem, né? Por volta das, um pouco antes das 4 horas da manhã, ele chegou aqui, aqui é a rua Antônio Passos, tá, André? É, no bairro de Boa Viagem, já muito ali, é, pertinho de Setúbal, mas o CEP aqui ainda é Boa Viagem. Tem a grade, tá chovendo agora, André, mas essa grade aí, né, que a gente vê à noite, madrugada, isso fica tudo fechado, tá, aqui nessa parte da frente, que fica a barbearia e a clínica de fisioterapia. Então, esse homem, né, quando ele chegou, e veja, ele veio de bicicleta, André, aparentemente agiu sozinho, ele primeiro abriu ali o portão, conseguiu arrombar ali aquele portão, entrar, então teve acesso a essa área de dentro. Aí aqui, a primeira tentativa foi esse portão, que é uma residência, ele tentou arrombar aqui, a placa já mostra, né, André? Tem alarme, tem a concertina, tem câmeras de segurança, então aqui ele não conseguiu, o alarme disparou, não conseguiu, não teve acesso, continuou, veio aqui pra barbearia. Aqui o portão de vidro, a porta de vidro, André, ele conseguiu arrombar, já foi consertada pelo dono, né, mas ele conseguiu arrombar aqui, entrou rápido, passou cerca de 5 minutos, tá um pouquinho empenado ainda, mas já foi substituído. E aí ele teve acesso à barbearia. A gente vê aí nas imagens, ele inclusive com uma luz, é a luz do celular dele, utilizando a lanterna. E aqui, André, ele fez o que queria, né, chegou, vem cá, Bolinha, a Bolinha vai mostrar, ele abriu essa gaveta, deixa eu ver aqui, né, conseguiu abrir a gaveta, aqui dentro pegou o notebook, e a gente vai conversar com o Breno, proprietário aqui do espaço, que vai contar exatamente o que é que ele levou daqui, né, Breno? Porque aqui foi a primeira ação, André, mas daqui ele ainda saiu pra clínica de fisioterapia, aqui ao lado, que também pertence ao Breno. Mas aqui da barbearia, Breno, o que é que ele conseguiu levar? Boa noite pra você. Boa noite. Aqui ele levou um notebook, um celular e vários equipamentos do barbeiro. Aí ele adrentou, derrubou as duas câmeras, né, pra ninguém vigiar e fez todo o assalto. Isso deixa, acaba ficando até muito evidente, né, nas imagens, eu não sei se a gente consegue mostrar exatamente esse trecho, André, mas quando ele entra, ele é preocupado com as câmeras, que tem uma inclusive aqui, tem outra aqui, o Anderson Bolinha tá mostrando, ele vai e mexe nas câmeras pra poder as câmeras tirar a visão dele, né, Breno? Isso fica muito nítido, né? Correto. Ele roubou, pegou todos os equipamentos, ele passou aproximadamente pelas câmeras em torno de sete a cinco minutos aqui, pegou todos os pertences e se dirigiu pra clínica de fisioterapia ao lado aqui, que pertence à minha esposa. São os equipamentos, mostra, Paulinha, por favor, alguns equipamentos ali do barbeiro, já foram substituídos ou eram peças que ainda não estão aí? É, na verdade eram três máquinas, ele levou duas, levou duas tesouras só, mas o de maior valor foi o notebook e o celular. Saindo daqui, ele ainda aprontou mais, mas eu nem vou pra lá agora, eu quero que você fale, Breno, enquanto proprietário, inclusive dos dois espaços aqui da barbearia, da clínica de fisioterapia, a sensação do empresário, do comerciante que tanto batalha, né, e ver um criminoso, um indivíduo desse entrando aí, levando bens, né, que sim, foram conquistados com trabalho. É, todo empresário, ele tá disposto a empreender, gerar emprego e assim, o que tá acontecendo atualmente é que boa viagem virou uma terra sem lei, né, esses bandidos estão confortavelmente passando pra lá e pra cá, não tem nenhuma segurança pública que faça com que eles temam invadir as casas das pessoas. Você pode ver nas redes sociais, toda semana, toda semana, você tem uma notícia de um assalto de uma residência, alguém, eu moro aqui ao lado, foi assaltado do carro, a pessoa foi assaltada a mão amada, você vê vários comerciantes, colegas seus também que foram assaltados, e aí é um total caos, praticamente um faroeste, só falta daqui a pouco cada um por si. São muitos relatos, né, Breno? Correto, você pode ver nas redes sociais, vários perfis de Instagram vão postando, toda semana tem notícia de violência, de arrombamento, de roubo em boa viagem e em setua. A gente tá com imagens no ar agora e a gente consegue perceber que é com muita tranquilidade e nem tá aparentemente com pressa que ele circula aqui dentro, né, inclusive deixou a porta aberta, ou seja, quem passasse na rua perceberia que tinha alguém dentro. É, no primeiro momento eu pensei que seria alguma pessoa que estivesse drogada, mas ele veio muito calmo, muito... sabendo o que tava fazendo. Eu tava até suspeitando que ele já tinha vindo aqui anteriormente, sondado o local, mas infelizmente em boa viagem, hoje é uma terra sem lei. É uma possibilidade, inclusive, né, como se trata de uma barbearia e de repente já ter sido até uma pessoa que se passou por cliente aqui, né, veio pra ser atendido e na verdade estava de olho. É, o biotipo da pessoa não parece ser uma pessoa que tem uma vulnerabilidade social, entendeu? Então, ele sabia o que tava fazendo. O que é que resta, enquanto comerciante, Breno, é investir mais em segurança? O que é que passa pela sua cabeça num momento como esse? Não, a gente fez um orçamento pra aprimorar as fechaduras, botar as fechaduras mais robustas, botar um sistema de alarme mais forte, porque isso tudo é custo, né? Praticamente o prejuízo que houve aqui foi um ano de lucro, se foi, né? Ou seja, o trabalhador, o empresário, dá as oportunidades de emprego, mas é prejuízo, né? E ele fala nesse prejuízo, nesse tamanho de prejuízo, André, porque saindo daqui da barbearia, tá? Ele nem precisou andar muito, nem de muito esforço. Ele percorreu aqui o corredor e veio até a clínica de fisioterapia, que fica bem aqui ao lado. O Breno vai olhar primeiro se tem alguém sendo atendido, se a gente pode entrar, mas a gente vai mostrar também, tá, André, a situação aqui dentro. A gente consegue mostrar aqui rapidinho, só mostrando o ambiente, André. Foi aí onde ele circulou também, tá? Conseguiu entrar pela mesma, pela porta de vidro parecida, né? Do mesmo estilo, entrou aqui e também daqui levou outros produtos. A gente vai conversar com a Michele, né? A fisioterapeuta aqui. Ô, Michele, que tipo de equipamentos ele levou daqui da tua clínica e que falta eles fazem para teu dia a dia de trabalho? Boa noite. Boa noite. A gente, infelizmente, né, a gente foi submetido a esse furto e aí ele levou equipamentos que realmente favorecem a saúde do paciente. Então, assim, foi algo, assim, inesperado, né? Fiquei muito triste, né, com a criminalidade que está acontecendo, né? A gente, como empreendedor, a gente se sente frustrado até pela insegurança, né, que a gente tem de trabalhar, de se sacrificar para ter as coisas e, de repente, chega uma pessoa e leva tudo e fica impune. Então, assim, eu peço que a segurança, né, a segurança pública, ela seja mais eficiente, né? Que haja mais policiamento, principalmente aqui em Setúbal, porque está demais. A gente fica, vem trabalhar, mas com as incertezas de se vai estar, como é que vai estar o nosso espaço, porque é algo que está cada vez mais preocupante. Então, assim, eu peço que seja realmente, que haja melhorias, principalmente para todo mundo, né, para a sociedade que está passando por esse caos. E se há um esforço, né, para oferecer um bom serviço, né, aos seus clientes, como você falou, né, o Breno tinha adiantado para mim, inclusive, um dos itens levados daqui da clínica foi uma televisão que, inclusive, auxiliava no teu tratamento, né? E para a gente mostrar aos nossos telespectadores o peso disso, explica para que era essa televisão. Não era só a televisão para a pessoa ficar acompanhando uma programação de televisão enquanto aguardava na recepção, né? Que uso essa televisão tinha, por exemplo? É, essa televisão, ela era um processo de fazer parte da reabilitação, tá? Então, a gente tem aqui dentro da clínica a reabilitação pélvica. Então, essa TV, ela auxilia no tratamento da reabilitação pélvica, onde o paciente tem uma percepção visual de como está o seu assoalho pélvico. Então, assim, a gente, né, tanto a questão do profissional como o paciente, ele perde com isso, né? Então, a gente que tenta buscar na tecnologia um tratamento mais eficaz e acaba sendo surpreendido com esse episódio de furto, isso fica ruim, tanto para a gente como para o paciente também. E apesar de ter sido de madrugada, apesar de ter se tratado de um furto, graças a Deus não tinha ninguém aqui, o espaço estava fechado, mas um tipo de ação como essa acaba assustando para o dia a dia também, né? Assim, de se trabalhar, como a gente viu, a gente estava aqui ao lado, mas você de porta trancada. É sempre um medo aí que dentro, que fica aí, né, para vocês enquanto trabalham. Sim, tanto para o profissional como também para os pacientes. Então, a gente fica com receio de tudo, né? Então, a gente pede mais segurança, tá, no bairro. Hoje, tanto os comerciantes como os microempresários, eles sentem muito por isso, tá? Então, assim, a sociedade está clamando realmente mais segurança, né? A gente pede para que as políticas públicas sejam mais eficientes, né? Que haja mais propostas de concurso, para que realmente a gente se sinta mais segura e a gente consiga investir, né? Para que gere emprego para a população também. Muito obrigada, viu, Michelle? Eu vou deixar você voltando. A Michelle está em atendimento. Obrigada, viu? Bom trabalho. Vou continuar conversando aqui com o Breno. A chuva parou, deixa a gente dar uma circulada por aqui, André, para te mostrar aqui a rua Antônio Passos. É boa viagem, como disse, porque no CEP a correspondência chega com boa viagem, mas é uma área que o pessoal até já considera aqui como Setúbal, tá? Então, essa é a região e nas imagens, André, quando aparece, o que eu fiquei até também impressionada, é que ele levou três notebooks, tá? Da barbearia, somando, né? Da barbearia e da clínica de fisioterapia. Três notebooks, um aparelho de televisão que era grande, produtos da barbearia, produtos daqui da clínica de fisioterapia. E veja a imagem que ele sai de bicicleta por aqui, tá? Ele equilibrou a bicicleta, colocou a televisão dentro de um saco plástico de lixo, daquele saco preto, colocou o resto das coisas em mochilas e ele passa tranquilamente por aqui, pelo cantinho da calçada, e vai ali equilibrando a bicicleta. Inclusive, quando ele passou, André, por aqui, já pegando a rua, ele passou por um segurança, mas passou tão tranquilo, não é? Com a televisão e um saco plástico preto, que acabou não chamando a atenção. Cerca de 15 minutos, né, Breno, que ele levou para fazer toda essa ação. Eu monitorei nas câmeras, foram de 5 a 7 minutos na barbearia e de 12 a 15 minutos na clínica. Aí ele levou calmamente, ou seja, é uma percepção de que ele não tem impunidade, sabia que nenhum policial ou alguma vigilância ia passar naquele horário, às 4 horas da manhã. E eu só tomei consciência de que estava assaltado quando eu ia sair com as minhas filhas para a praia. Aí eu vi, gente, a porta está meio aberta. Aí foi no momento que eu percebi, quando eu abri, o susto, tudo revirado, tudo bagunçado, aí aconteceu. Acabou, inclusive, a programação do domingo, né? Uma coisa dessa aí, né? Exato, é. Aí lamenta, aí você passou o domingo todo tentando resolver as coisas. Eu tive que comprar mais dois celulares, tive que comprar mais dois computadores, que vai chegar, comprei pela internet. O celular, a gente trabalha com aparelho, com agendamento na barbearia, e tanto agendamento na clínica, precisa do celular. E aí eu fui comprar na loja, reaver os chips, fui na delegacia dar o boletim de ocorrência, a delegacia daqui de Boa Viagem. Inclusive, eles estão investigando, mas assim, a gente não está vendo o resultado, né? Eu sei que a investigação, para você ter ideia, nenhum policial veio aqui tirar digitais, estava tudo manchado de digitais, ninguém, 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 absolutamente ninguém. E o trabalho não pode parar, né? E o trabalho não pode parar, eu tive que mandar fazer uma faxina, tive que restabelecer as fechaduras, comprar os equipamentos novamente. Eu fiquei surpreso, como ele levou uma TV, aquilo tudo, parte dos equipamentos numa mochila e a TV na bicicleta. E tenho todas as imagens nas câmeras, lamentado, Boa Viagem realmente é uma terra sem lei. Imagens entregas à polícia, né, Breno? Todas as imagens entregas à polícia, aos comissários lá, aos inspetores. Inclusive, ele ligou hoje para mim, pedi para eu ir lá, só que eu não pude, mas eu agendei para ir lá amanhã com ele, que ele quer conversar comigo para obter mais detalhes. Ok, muito obrigada, viu, Breno, pelas suas informações. Olha, André, como ele disse, boletim de ocorrência feito, imagens entregues à polícia. Eu sinceramente espero que esse homem seja identificado, né? As imagens são aí, as imagens são nítidas. Eu vi que você, inclusive, né, a nossa direção aí de imagens congelou a imagem dele. Então, a imagem tem, ele tentou, né, mexeu nas câmeras, mas quando ele mexe nas câmeras, a gente consegue ver bem. Quem conhece esse cidadão sabe quem ele é, né, e a gente espera que as pessoas denunciem, porque, André, eu sei que você fica, e eu fico também muito revoltada quando essas coisas acontecem. Porque é um trabalhador, é um comerciante, um pai de família, um empresário, uma pessoa que não tem isso aqui, ó, porque estava em casa dormindo, não. Tem isso aqui porque estava trabalhando, fruto de muito esforço para vir um indivíduo desse e levar e achar que pode levar o que tem. André? Tá certo, Fábio, muito obrigado a você pelas informações, mas o que esse bandido esqueceu é que ele apareceu no Cidade, pé de pano, ó. Então, arrocha aí, vai. E vai mesmo, viu, que me surpreende a polícia, né, não fazer as rondas na madrugada para não pegar um cara como esse. Porque o correto era um cara desse estar na rua de madrugada com o aparelho de TV nas costas e ser preso, ou não é? E dá conta, dá conta de onde ele tirou, né?